Então, como é que estamos família? Bem, ou melhor, como é que vamos? Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pá, do nada assim, do nada, quase do nada, como quase do nesta família, como eu, como os meus amigos, para uma grande parte delas, tudo acontece do nada. Fomos até Lamego, fomos até Lamego, para lá, fomos até Lamego, passar 20 semanas, ver aquilo, foi um bocado de decepção, vamos lá dizer, porque estava à espera de mais, não é assim, não tem assim nada especial, fomos só para ter tempo. Não, é só giro-douro, é só giro-douro, as giras, paisagens e tal, mas não há muito para ver, pá, foi um bocado, mas pronto, continuando, já o César morou lá à Stébula com Terra Nossa e aquilo também não havia assim grande coisa para lá. Não, atenção, mata de Lamego, não me leva mal. Mas pronto, fomos até Lamego, portanto, ou eu fui gravando alguns takes, não filmei assim muita coisa, não falei muito, mas fui gravando alguns takes, tanto que eu vou fazer, é dar-me alguns takes, este tempo vocês já começaram a ver, é porque hoje a gente apanhou aqueles, depois de Espanha temos de apanhar, ter sido útil, aqui apanhamos também, muito mais barato, apanhámos aqueles comboios, aqueles comboios turísticos, então fomos os comboios turísticos, então estas imagens vão estar assim um bocado, isto é tudo imagens do comboio turístico, e há algumas fotos que eu tirei nele, e depois o ponto, o primeiro ponto em que o primeiro e o único, o tal comboio pára, ele vai fazendo paragens só para falar, só para explicar as histórias e os sítios e o que é que é, mas ele só faz paragens mesmo, paragens do género, poder sair e tal e andar, lá em cima na... eu queria dizer se é, mas eu não sei se é que é que é, nem eu sei que é que é, mas estamos a falar de... pá, de uma igreja, vamos chamar assim, uma igreja zona, assim um ponto turístico, uma coisa que parece até tipo o Bom Jesus, vocês virem tipo, é muito parecida a cena do, quer dizer, não é muito parecida a igreja, mas é muito parecida a escadaria, por isso é que nós fomos de comboio, porque de escadaria, com caraca, estávamos só aí na igreja e deu para sair ali e tal, tiveram as raças e tal, Então, vamos lá. O que é isso? Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I can taste All the highs and the lows, though you'll never be the same I won't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, you'll be a pain, okay, okay For example, we went to Volta and then we went to the middle of the city Where I don't have access, you have to go to the middle of the city And then it's funny, it's north, north of the old houses I like Ruelas, I like that typical part of Portugal That old, 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 where people live there are the same adults They were always going to walk with you It's cool, with your cars with more than 30 or 40 years It's cool to see you So I went to there and took a few photos And so I went to the pen I'll have some take, I'll give you a feedback And by the way, you'll see the car spots The car spottings that I'm doing To show you car that I think are funny Or funny or funny car ricos . Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Nosso mega guia E aí E aí E aí E aí E aí Está bué gente dentro dos cafés Bué mesmo dentro, interior Tipo, está a dar o suporting Acho que a TV da Obenfica Mas tipo, não é esse o caso Acho que tipo, também é Já, mas eles já enchem mesmo esses sítios Porque não há mais nada para fazer Tipo, eles entram dentro dos cafés E aí, tipam das mal directoras, temer o candle, tem uma bar isso, aí, seus movimentos, aliás, foi o importante, você é o mais doiauí, você não tem citemu, não é mesmo, não é a moedá, dia do casca. sentou-se lá antes da gente arrancar aquilo, teve lá a conversa concordamos que os preços estão caros ela diz que aqui o sítio está bué deserto, diz que em setembro era para ter muito mais gente, restaurantes estão bué fechados por causa de terem trabalhado acho que nas festas, acho que houve aqui festa recentemente, e então fecharam agora portas tipo, sei que também não há, tivemos à espera e não há muitos sítios para comer por causa disso ela bué da simpática a falarmos e a dizer-nos tipo que hotéis e o caralho alguns estão a cobrar tipo bué, a comida também, está um absurdo o preço também subiu e que isso também tem desgastado aqui um bocado a cena mas já, para não dar uma voltada aí, hoje vou ser sincero, não estou mesmo no mood como vocês veem, estou mesmo para a treina e tal, outfitzinho, chapéu mesmo não estou mesmo no mood, não estou mesmo no mood, portanto tirei bem de poucas fotos naquele comboio também não dá para tirar muitas fotos porque, opa, pronto, lá está a diferença de Espanha para aqui as estradas não são as melhores e lombas e precarias, está sempre em boa oscilação ao ponto de que tu não consegues quase tirar fotos porque a câmera está sempre a oscilar, oscilar, oscilar pá, também não foi aceitou, eu também já não estava com vontade, então também pouco ou nada tirei pá, mas estávamos a dizer, é simpática e tal, música, ele tem música lá dentro e tal, é muito engraçado vocês verem, o quão simpática ela é, ela, quando vinhamos a descer de lá, tipo a dar a volta ela encontrou uns miúdos que iam na estrada a descer e aquilo ainda demora um bocado a descer porque é tipo aos Ss, tipo lá de cima e ela, tipo, parou e fez-lhe sinal a dizer, tipo, se criou uma boleia e, tipo, deixou os miúdos virem todos de borda na carruagem atrás, tipo, estava sem ninguém pode dar bacana mas pronto, é pá, já fomos a explorar mais sítios, mas não há muito para ver, é aquilo que vocês estão a ver tipo, não há mesmo muito para ver, foi um bocado estamos à espera que estivesse mais e não tem pá, outras coisas, pronto, as pessoas, já vos falei das pessoas, carros pá, uma coisa absurda de GLCs, dos Mercedes, uma coisa absurda boés mesmo, boés, sem dúvida, continuo a dizer à simetria do Norte-Sul pá, o Norte tem muito mais dinheiro tipo, já vi boé carros, já alguns estão aí, conseguimos mostrar de clássicos, o caralho muitos carros eu não consegui apanhar, mas eles aqui têm uma cena que é têm boés specs para os carros, os carros estão bonitinhos aquilo que eu até falava em Santiago e Compostela, lá está, também Norte que eu falava que todos os carros tinham specs, tipo, mesmo os carros normais pareciam mais bonitos é que eles têm boés, têm boés specs também que eu acho que são mesmo colocados à parte, mas têm boé já se passou aí umas bombitas e há, nada demais, mas para o sítio que é, já são carros altos alguns também são dos AVEX, suíços, o caralho mas já passou por mim, sei lá, série 3, os 385 passou um clássico, quando eu vos digo um clássico não consegui gravar, tentei não consegui, não sei quem se passou, já não consegui apanhar passou por mim já umas 3 vezes, mas não consegui apanhar nenhuma das vezes estava sempre longe e quando estava perto não consegui estamos a falar de um carro, pá, sem usar, de 70 ou 60 tipo um carro mesmo, mesmo, mesmo antigo pá, e há grandes propósitos, assim, coisas engraçadas, têm passado por aí mas já não consegui apanhar muitos, apanhar alguns mas já pá, muita bacana aqui até, o sítio em termos disso, de carros e o caralho tem boés propósitos imbecáveis aqui e lá está, e tem carros muito estranhos, é o que eu sinto também, tem carros muito estranhos e pronto, e do que se está a ver até agora pelo momento é isto, pá, não há muitas fotos portanto, acho que vou continuar este vídeo amanhã amanhã deve-se fazer mais qualquer coisito e tal portanto é isso família, até já, vão já deixando aí um likezão aí para apoiar o canal pá, subscrevam-se, se entenderem que devem subscrever pá, e comentem qualquer coisa, a malta daí ou quem já acabei, tipo uma visão disto e é isso, foi!